Fala galera, beleza? Eduardo Brás na área, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Jogo no Gol. Hoje eu trago para vocês mais um vídeo da nossa série de luvas do Ederson. Se você ainda não viu as luvas que eu peguei do Ederson, eu fiz um unboxing incrível com as luvas que ele anda testando e eu vou colocar um card aqui em cima agora para você assistir depois, beleza? Mas antes do vídeo, roda a vinheta! E aí pessoal, você já é inscrito no canal? Se você não é, aproveita e se inscreve agora. Todo mês a gente sorteia uma luva da Rocha aqui no canal. Então não perde pessoal, se inscreve e também ativa as notificações para não ficar fora dos nossos sorteios. E a luva que eu trago para vocês hoje é da Puma! Puma! Olha só, essa marca que eu gosto tanto, essa marca que está crescendo demais no mundo inteiro. Essa marca que acaba de contratar o Neymar como seu principal garoto propaganda. Então galera, a Puma está com tudo. E essa luva aqui também. Vou apresentar para vocês a Puma Ultra Protect 1RC. E se você quiser comprar essa luva, eu vou deixar o link aqui embaixo para você entrar lá no nosso site e adquirir a sua. Temos apenas dois pares disponíveis. Seja rápido e garanta essa luva aqui que era do Ederson, pessoal. Vamos começar aqui analisando a luva? Olha só, aqui pelo dorso a gente já nota que nós temos uma peça em látex natural. E aqui no dedo seria uma aplicação de gel, uma espécie de silicone, uma borracha aqui. Para dar bastante durabilidade, para dar um contato legal na hora de você socar a bola. A gente tem o corpo da luva aqui em neoprene. É um corpo da luva em neoprene. A gente tem uma cinta elástica de apenas uma volta. Certo? Tem a borrachinha aqui, essa parte em látex também, né? Para poder abrir a luva. Uma cinta de uma volta apenas, mas que fecha muito bem. Ela tem um ajuste muito legal no pulso. A munhequeira também é de neoprene, só que é um neoprene elástico. Então você consegue colocar a luva com uma boa facilidade. Eu vou colocar depois e vocês vão ver. Aí a gente tem aqui também esse zíper. Por que esse zíper? Porque essa aqui é uma luva Protect. É uma luva que tem proteções de dedo. Ou melhor, tinha. Porque aparentemente o Ederson não gosta de proteções de dedo. Então ele tirou. Ele mandou essa luva para a gente sem as proteções de dedo. Mas se você comprar essa luva e quiser com proteções de dedo, é só me pedir que eu coloque aqui um conjunto de proteções para você, sem custo algum. Vamos mostrar a luva no close? Vamos falar aqui da palma, pessoal. A palma vem aqui nesse corte flat, que é aquele corte reto, tradicional, com micro-mesh entre os dedos. A gente tem aqui na palma o látex Ultimate Grip de 4mm. Um látex incrível. Um baita gripe, tanto no seco quanto no molhado. Uma coisa legal que a Puma fez aqui na palma, foi aumentar a zona de látex. Então pode ver que o látex vem até aqui embaixo. Vira quase uma palma estendida. Isso é bem legal. E aqui na palma ainda, a gente faz aqui um 360 no polegar aqui. E aqui. Isso traz bastante conforto para quem está usando a luva. É bem legal. E é isso, pessoal. Chega de falar e vamos calçar a luva, ver como ela fica. Muito bem. Já estou usando aqui a minha Puma Ultra Protect RC. Olha só, galera. Essa aqui é uma luva bem confortável. Eu uso tamanho 9, como vocês sabem. Essa luva aqui é tamanho 10. E ela está perfeita para mim. Mais uma vez, a Puma fez uma luva de forma pequena. As últimas luvas da Puma, os últimos lançamentos do ano de 2020, principalmente, elas estão com a forma bem pequena. Então, se você usa 9, pode pegar 10 sem problemas, porque vai ficar bom. Se você pegar exatamente o número que você usa, vai ficar apertado. E aí, pessoal. Gostou da luva? Quer comprar a sua? Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você entrar lá e comprar a sua. Temos apenas dois pares. Corre e garante o seu agora. E aí, gostou do vídeo? Deixa aquele like para ajudar o canal. Se inscreve se você não é inscrito. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Fui!